novo cenário esse é o cenário que acharam se gostaram deixa o like se não gostou se inscreve se você tá neutro faz tudo bom aqui é o seguinte eu vim aqui para poder falar para vocês sobre esse novo formato da nossa querida série C mas você também quiser pedir alguma coisa que eu vi que os comentários foram anulados pelo YouTube vai na minha DM do Instagram mas vamos lá vamos mostrar para vocês como é que tá esse novo formato da série C que tá assim de maneira são 20 times sendo eles a maioria do Nordeste eu contei 9 pelo menos aqui o número de times do Nordeste né aqui dozembro é oi aqui também tem os outros times dos estados por exemplo do estado bom regiões temos o que por exemplo o norte tem também aqui o centro-oeste que só tem um representante dessa vez né a parecida está aqui sozinha tem o sul e e por fim o Sudeste bom como é que funciona aqui esses 20 times vão disputar uma tabela de pontos corridos pelo menos na primeira fase que aqui serão divididas em três fases aqui a série C a primeira fase é uma fase de pontos corridos já jogo único em turno único e aí funciona assim de maneira para a próxima fase vai dar falta duas os quatro últimos vão jogar a série D do ano seguinte ou seja quanto é seu campeonato os quatro últimos vão jogar junto com a portuguesa e nem sei se a portuguesa vai jogar a série de ano que vem mas finge que vai aí o que acontece seguinte os oito primeiros eles vão para a segunda fase do nono até o décimo sexto eles vão esperar a série C do ano que vem aí o que vai acontecer com esses oito que passaram o segundo terceiro sexto e sétimo vão para um grupo primeiro o quarto o quinto e oitavo vão para o outro grupo nesses dois grupos os dois melhores de cada grupo vão jogar a série B junto com o Cruzeiro nem sei se o Cruzeiro vai jogar aí então o que vai acontecer depois é o seguinte o primeiro lugar o melhor colocado de cada grupo vai jogar a final e essa final será para definir quem será o campeão da série C ou seja vai ser muito legal é um formato muito interessante e também né os critérios de desempate são mesmo que da série A vitórias depois saldo de gols e vários outros formatos tá legal que eu já expliquei para que como é que funciona tá legal se você não sabe como é que funciona esse negócio de critérios de desempate vai no meu vídeo sobre como eu falo sobre como funciona o campeonato brasileiro da série A que também eu falo explicando como é que funciona detalhadamente tá legal é isso pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se quiserem que eu faça mais vídeos sobre esse sobre explicando como é que funciona um tipo de campeonato é só deixar aqui nos comentários e se o youtube desativar os comentários de novo vai no instagram tiktok ou twitter e pesquisa machola15 para twitter e tiktok e machola06 para instagram tiktok ou 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 t